Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos, aqui é mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar de jogos que foram vendidos por preços extremamente exorbitantes. Um negócio que, tipo assim, você olha e acha que tá caro 350 reais na PSN? Tá caro, sim, eu concordo com você. Mas esses caras aqui foram algo além, né? Eles pagaram um pouquinho mais caro, tipo assim, um milhão em um jogo. É, vamos comentar sobre isso aqui, essas bizarrice louca hoje mesmo aqui. Antes de começar o vídeo, então, não se esqueça, como sempre, de fortalecer a gente com aquele likezão aí, ajuda muito o canal. Se inscrever também se você não é inscrito, tem muita gente que assiste vários vídeos e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Puxa o botão aqui do nosso lado e vamos pro vídeo. Ai, ai, pois é, né? Existem uns joguinhos aí que você não entende o porquê, mas acontece. E esse jogo aí é conhecido, né? Um jogo do Playstation 4, muito famoso, só que não, chamado Pupslinger. Como vocês podem ver a temática desse jogo, o jogo é incrível, dizer o contrário. Sim, nesse jogo aqui você usa ali um slinger shotzinho, né? Pra ficar tirando ali chocolate nas pessoas, que não é bem chocolate. Esse jogo aí, se você quiser comprar, adquirir a versão mídia física dele, você encontra ela pelo simples preço de 3 mil dólares. Sim, bem baratinho, né? Nada que um fã da Nintendo não compre. Brincadeiras à parte, né? Quase 15 mil reais num jogo. E você se pergunta, né? Onde parou a humanidade? Por que que os caras estão comprando um jogo por 15 mil reais de atirar chocolate que não é chocolate nas pessoas, cara? Então, tem uma história meio que engraçada por trás do jogo. Na verdade, o jogo, como vocês podem ver, é uma companhia muito pequena que criou esse game aí, né? E só teve 84 cópias vendidas de mídia física. Ninguém conhece esse jogo, vocês estão conhecendo porque eu tô apresentando agora. E eu conheci isso aqui porque eu fui ver uma matéria sobre isso. Então, né? Esse jogo aí vendeu muito pouco, ele é bem underground. E aí, né? Obviamente, quando você tem coisas escassas, elas tendem a ter um preço alto. E esse jogo, por ser aí, né? No mínimo peculiar, chamou a atenção de algumas pessoas que não tinham que gastar, né? E os caras começaram a comprar e quem tinha cópia começou a vender. Então, você encontra ainda algumas cópias vendidas pelo valor exorbitante aí, como eu disse. O incrível desse jogo é que ele é dito que ele faliu a empresa que o fabricou. De tão ali fraco que ele foi mesmo, né? Por isso que teve 84 cópias só vendidas. Então, é um jogo por trás e ainda tem uma falência de uma empresa, né? Que, é, esses daí acontecem, coisas da vida. Mas também o cara lança um jogo, né? Pup Slinger, o cara quer o quê? O cara quer ser milionário? Ele não vai ser milionário, né? Então, aqui nós não temos um jogo e sim um videogame. Porque eu ultrapassei de vez em quando os vídeos mesmo, assim que é a vida. E aqui, né? Nós temos um videogame que foi vendido por 360 mil dólares, né? Mais de um milhão e meio de reais. Um valor muito grande por um videogame. Aí você se pergunta, é um Playstation 5 quando acaba o estoque? Porque você encontra quase esse valor? Não, mas é um Playstation. É a fusão, porque é o Nintendo Playstation. Talvez você não tenha ouvido falar disso, até porque esse negócio não veio a ser comercializado. Isso aqui é um protótipo. Isso porque muito tempo atrás, na época do Super Nintendo, a Sony tava ali pra fazer, fechar uma parceria com a Nintendo nesta área dos videogames, né? E uma das cláusulas ali do contrato que a Sony queria impor era lançar um console mesmo com o nome de Nintendo Playstation, que ia ter CD e também ia aceitar a fita do Super Nintendo. Então o protótipo chegou a ser feito, mas as negociações simplesmente não rolaram. Então, recentemente, o cara achou o protótipo. Não sei como ele tinha isso, mas ele achou. E era o protótipo realmente original. Funciona a fita de Super Nintendo. Então, né? Um protótipo, uma raridade dessa, é óbvio, que vale montantes. E os caras vendeu aí, né? Por 360 mil. Inclusive, né? Ele vendeu por esse valor, mas depois apareceu pessoas querendo um milhão de dólares no negócio, velho. Então o cara ainda podia ter ganhado muito mais. O cara que comprou, não sei se revendeu, mas isso daí vale uma pequena fortuna, né? Então, né? Se a gente ali questionava as pessoas que compraram o Mario 3D All Stars por 350 reais, 400 reais, né? Compraram o Mario 64, que é igual, né? Porque não teve nenhuma melhoria. Mas esse aqui, por 8 milhões de reais. Pois é, mas aqui, é óbvio que tem coisa por trás. Não é simplesmente um jogo qualquer. Isso é um negócio meio que interessante. Isso porque, né, o Mario 64 já tem muitos anos de existência. E você achar uma fita do Mario 64 lacradinha, assim, na hora que comprou mesmo, lacrada, 100% no estado de conservação, absurdamente incrível, é uma raridade. E era o caso dessa fita aqui. Essa fita, ela recebeu ali, pros avaliadores que avaliam esse tipo de produto, que fazem aí vendas, leilões desses produtos, deu a nota 9.8 no nível de conservação do produto. Então, cara, realmente estava deveramente conservado. É como se tivesse acabado de sair da loja. Porque os caras não removeram na caixinha. Se você é aquele cara que compra coisas ali, sei lá, Funko Pop e Action Figures originais, tipo, deixa na caixa mesmo, um dia esses negócios podem valer fortunas. E não sei se essa foi a ideia do cara, porque não tem muita história por trás. Se ele comprou, esqueceu de abrir a fita e guardou, e ficou lá no porão da vida, ou se simplesmente ele pensou nesse futuro. Se ele pensou, foi um bom investimento. Melhor que isso, só se ele tivesse comprado Bitcoin a R$1,00 na época. Mas, né, foi um ótimo investimento. E o cara lucrou muito, cara. R$8 milhões de reais. Imagina, o que você faria com R$8 milhões, velho? Dá pra comprar 3 Mario 3 de All Star. Não, parei, parei. Mas, enfim, muito interessante isso aqui. E esse aqui, ele bateu o recorde de um jogo mais caro já vendido. Antes, era uma cópia também do Zelda, outro jogo da Nintendo aí, que tinha sido vendido por R$4 milhões e meio. Então, esse aqui foi quase o dobro aí do valor que tinha sido vendido o Zelda, conquistando um novo recordezinho na sessão da tarde. Air Raid era um jogo de Atari de nave, onde você controlava ali a sua nave, e você tirava projetos e coisas que iam vindo na tela. Um jogo bem rústico, e, obviamente, o Zelda 2.600 é algo bem antigo. Agora, né, imagina você achar uma fita desse jogo que tem estimativas aí de ter apenas 13 cópias aí conhecidas e espalhadas pelo mundo, e você, basicamente, achar esta coisa e ficar, tipo, R$50 mil mais rico da noite pro dia. Acontece que o cara achou isso aí numa caixa de doações. Sabe quando o cara junta a caixa com um monte de coisas pra doar pra alguém ou pra alguma instituição? Então, ele achou nesta caixa. É, provavelmente o cara colocou lá a fita, não sabia do valor nem nada. É, a fita velha Atari, antigo pra Cacilda, colocou a fita lá e deixou. O grande charme dessa fita, além de tudo, é que ela era bem diferente das fitas padrão, que ela era azul e ela tinha um formato de T, tipo, se você puxasse, era maneiro, velho. Um design bem peculiar, era o que chamava atenção nela. E o cara, ele assistia vídeos dessas coisas de itens raros e ele viu, já tinha visto, esta fita em vídeos. Então, ele soube da raridade quando ele viu. Ele falou, caraca, eu acho que é isso, mané. E aí, o cara pegou a fita, tipo, achou 0800 e colocou pra leilão e vendeu por 10 mil dólares. O cara aí, né, achou um negocinho, tipo, achou 50 mil reais numa caixa de doação. Imagina o cara que fez a doação, né? Ele deve ter ficado triste, falando, meu Deus, podia ter comprado um celta rebaixado aí. E agora eu não vou poder mais, né? Mas, nossa, você imagina, tem umas coisas que são tão raras que você não imagina que é, a não ser como você conhece. Imagina a quantidade de coisas raras que talvez muita gente já jogou fora, até você mesmo, e você não sabia, cara. Deve ser bem estranho pensar nisso, né? Imagina, se você tivesse algo que você jogou fora, que valia 10 mil reais, já daria pra comprar dois Maros 3D, tá brincadeira. Então, basicamente, é isso aí que aconteceu, né? O cara ficou 50 mil reais mais rico, achando uma fita raríssima de Atari em forma de T. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Agradeço muito a visualização de vocês. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! Tchau, 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 tchau.